Marcola, apontado como chefe de facção, é transferido de Brasília para o Presídio Federal de Porto Velho. Graficante Marcos William Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola, foi transferido na tarde desta quinta-feira da Penitenciária Federal de Brasília, no Distrito Federal, para o Presídio Federal de Segurança Máxima, aqui na capital. Esta é a segunda vez que Marcola é transferido para Porto Velho. De acordo com o governo federal, as remoções são rotina no sistema e ocorrem por indicação da inteligência penitenciária. A operação aconteceu sob sigilo e com um forte esquema de segurança. Marcola chegou em Porto Velho por volta das 13 horas e rapidamente foi levado em um comboio que teve a participação da PRF até o Presídio de Segurança Máxima. Marcola estava na Penitenciária Federal de Brasília desde 2019. A Secretaria de Segurança Pública de Rondônia disse que não foi comunicada oficialmente sobre o retorno do criminoso para o presídio aqui em Porto Velho. É, dizem que lá em Brasília ele está muito próximo. Eu vou ouvir hoje no noticiário da Record, muito próximo dos poderes da República. Se sabe que quando chega um desses detentos, assim, de alta periculosidade, chega junto um secto, né? Isso deve estar acontecendo agora aqui em Porto Velho também. Enfim, então, por questões de segurança, mas também ouvir falar, isso aí eu não posso dar fonte, que ele também não deve ficar aqui muito tempo, logo será transferido para um outro presídio também. É uma maneira deles irem desarticulando aqueles que giram em torno do próprio Marcola. Vamos ver se é isso mesmo.